Me fez pensar que o bom virou ruim O início tá bem mais longe que o fim O mundo tá de cabeça pra baixo Inverso, desordem, regresso, o meu é bem excesso Me fez pensar que o bom virou ruim O início tá bem mais longe que o fim O mundo tá de cabeça pra baixo Inverso, desordem, regresso, o meu é bem excesso Desordem faz parte dessa vida particular Guardada e da oculta Aí Se o nome é Libra, mano, eu não tenho grupo Já que você é o Libra, mano, você faz aniversário em outubro Na moral, eu sou inteligente Então, mano, eu vou te dar um 300,000 de presente Porque você já tá precisando Magulho, tá vendo, mano, é que eu tô te falando Pra tu entender como que você faz mano flow Magulho, é sério, tá ligado, agora eu chego, nosso show Magulho, mano, namorão, tronquilão Eu vou chegar no nosso style e mando aqui nessa sessão Pra você ver que eu te espalco TGV na rima é colorido E esse, o taré preto e branco Tá até uma engasgada Pra você entender que eu chego aqui na improvisada Você tá fazendo assim? Tronquilão no sapatinho, eu sou ser de fim Eu te matei? Sim Aí na moral, tronquilão Você é fraco pra caralho e eu te mato agora na improvisação Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Só pra começar Aê Tranquilidade, representando a rua Quer falar da minha barba Por favor, presta atenção na sua Porque eu chego aqui, mostro aliado Pelo menos tem alguma coisa, não esse matinho ralado É melhor você prestar um pouco de atenção Pra você não se perder nessa improvisação Eu acho que você tá meio chapadão de maconha Baixa o boné, porque sua rima dá vergonha Fica calmo e presta atenção no que eu falo Falou que é vacilão, mas você vai de raro E me dando a rima igual foi lá para os Jedi Mas faz voar, eu acabei com ele, é hoje você cai Da mesma forma, porque tu é otário A rima é fraca Tá com a mão no bolso, mas você é um babaca Pode tirar, você já sabe o que eu ia pensar Tira porque decorada não tem para soltar Eu acho que você tá meio perdido Que a batalha comigo vai ficar fodido Isso é fluorescência, é equalização Na minha influência Às vezes trava, mas você sabe que é porque fui Às vezes trava, é porque é foda a batalha que eu disse Só com a esquerda Tranquilão Faço rima há algum tempo e represento meus valores Preto e branco não tem problema, represento todas as cores Preto, branco, amarelo, azul Vai tomando Pra você prestar atenção como é que eu faço Chego aqui tranquilo e mostro que tu é capaço Tu é otário, tá balançando a cabeça Sim, não vou fazer assim Porque isso é coisa de neguinho, flaquinho Igual você, não tem R.A.P Eu acho que você só copia os amigos aqui Mas nunca vai ser muito bem Então presta atenção Como é que eu gasto na improvisação Não sei se você tá querendo Bancar de artista, falou que é show Mas você não é artista Então agora eu dou o sonho e vou te falar Você é artista Mas seu show ninguém vai contratar Não adianta Vai ficar perdido sem cachê Enquanto eu chego faço as minhas rimas clichê Porque você sabe que mesmo assim eu não apanho Mesmo sendo rima clichê fraca eu te ganho Vai passar ele, guardi Vai sair Viu, uu, 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 uu... Barulho é sério, irmão, agora que eu não vou falar Vou te gastar, porque cê sabe não proceder Representa todas as cores, tu não representa nem você Cala sua boca, tranquilão Corra, ô caralho, eu vou te gastando aqui nessa sessão Pra você entender, meu mano, eu vou te falando Barulho é doido na moral que eu chego aqui improvisando É na moral aquela improvisada Preciso ter a barba certinho que essa porra toda escaralhada Na moral, neguinho, rimando para Sua barba tá toda fodida, que é pra combinar com a tua cara Preciso ter a barba na moral Eu vou chegando agora, tranquilo no instrumental Barulho é sério, irmão, eu mando aqui não proceder Tu não é boneco de juda, mas hoje eu boto fogo de você